oi olá meus amores tudo bem com vocês eu tô aqui no restaurante típico nordestino casa do mané isso meus amigos meus queridos amigos valmiram fala oi val oi meu amigo E a delita filmando unha anja vou experimentar dizer para vocês agora vamos ver o val disse para gente o sarapatel é o que é arapatel São miúdos de porco são miúdos de porco gente maravilhoso daqui a pouco a gente volta com mais novidades detalhes pra vocês, até já gente, o restaurante aqui é típico nordestino, a comida é maravilhosa, um ambiente maravilhoso e também tem assim, gente olha, vou tirar a visão geral pra vocês, pra vocês terem uma ideia, mas é maravilhoso você que é do Mané casa do Mané, muito bom comida nordestina aqui em Goiânia, perto de você até já o restaurante é do Mané aqui no Jardim América esse é o Mané, falem um pouco do seu restaurante pra gente, Mané o caso do Mané é especialista em comida nordestina é, sarapatel, rabada língua, chambaria, dobradinha, mocotó buchada de bode, bode ensopado, bode seco todos que apreciam esse prato a piapecia a comida nordestina o local é aqui e quem não conhece, como eu não conhecia vem que vocês vão gostar porque eu amei o tal do sarapatel temos ali também um prato de queima que você trouxe de presente esse é a casa de sua palito de banteiga de leite e aonde que fica aqui o seu restaurante? na rua C35, Jardim América você que é de Goiânia, vale a pena você conhecer pode falar a casa do Mané já tem 11 anos de mercado aqui na Jardim América e muitas pessoas não conhecem como eu não conhecia e ela vai vir degustar vários pratos ainda ela está no primeiro prato ainda aí o que você fala? se inscreva o que? se inscreva dá um like e compartilha compartilha pra gente e vem aqui pra casa do Mané tamo junto pessoal então é isso se inscreva no canal dá seu like compartilha com seus amigos foi uma tarde maravilhosa uma noite maravilhosa acabei de chegar meus amigos me deixaram aqui e assim tchau e até o próximo vídeo eu não poderia me deixar sem gravar esse domingo maravilhoso que eu passei com os meus amigos fica com Deus beijo a todos vocês que acompanham o nosso canal e até o próximo vídeo tchau importante dizer pessoal que a gente não aglomerou tá a gente não aglomerou fomos um casal um casal e eu né são três pessoas chegamos no restaurante não teve tumulto lá era tudo muito separadinho tudo muito distanciado então assim não teve aglomeração e vocês devem continuar com isso usando máscara não aglomerar porque a gente tem que sair dessa pandemia horrorosa né então recado pra vocês tchau tchau tchau